Te vejo errado, isso não é pecado Eu acerto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando e isso dá medo Perdido no mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber vou parar, ao menos mande notícias E acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Eu te esqueço aqui, vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você está sempre indo e vindo, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha alma dura E mesmo que nada consione Eu estarei de pé, depois você me vê vermelha E acha graça, mas eu não ficaria bem na sua estante Tô aproveitando cada segundo Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Eu sei de chorar Eu sei de chorar Feridas que não se fecham, não se curam E essa destina é só uma hora Vai passar Eu sei de chorar